Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aí pra vocês e hoje vou mostrar pra vocês aqui a cidade de Jucatí, Pernambuco Cidade de Jucatí, fica aproximadamente aí da cidade de Garanhuns, fica o que? Mais ou menos 28 quilômetros aí da cidade de Garanhuns, né? Fica próxima aqui a cidade de Jupi, Jupi fica o que? 8 quilômetros aí de Jucatí a Jupi Bom, até a capital, né? A capital fica aproximadamente o que? Uns 200 quilômetros aí da capital do Recife Jucatí é uma cidade aí pequenininha, mas bem organizada, vou mostrar pra vocês aí a rua aí completa aí de vários bairros aí da cidade Inclusive passando aí pelas principais ruas aí próximas ao centro E quem quiser saber mais histórias sobre a cidade, eu deixo também aí na descrição aí Mais detalhes sobre a cidade, quantos mil habitantes tem, eu acho que deve ter uns 11 mil habitantes por aí assim Também tem o povoado Neves, já tem vídeo aí no canal povoado Neves, que é município daqui de Jucatí, né? Então, fica aí com vídeo até o final, espero que gostem Deixa um joinha aí, deixa seu comentário aí, tem muita gente que tem família aí de fora de São Paulo, né? Que é inscrito no canal Que tava pedindo pra gravar aqui a cidade de Jucatí Então, vai nos comentários, deixa seu comentário, se conhece alguém Algum familiar daí que mora aqui na região aqui de Jucatí, né? Tem gente que vem de fora aí, deixa seu comentário aí, perguntando por alguém, etc E tal, família, né? Que tá perdidas, assim que não tem mais contato, né? Mas é isso aí, então, vamos, acompanha o vídeo até o final Deixa seu comentário, seu like E se inscreve no canal se você não for inscrito Fica aí com o vídeo E se inscreve no canal Vamos seguir mostrando a rua aqui da cidade de Jucatí Bom, e em outros vídeos que eu fiz aqui Eu não vim pra esse lado aqui da cidade de Jucatí A sair ruas Por conta que era calçamento, né? Agora tá asfalto Então, vou mostrar aí filmando essas ruas aqui Possivelmente esse é o primeiro vídeo Que hoje é que eu cheguei a ver Assim mostrando a rua de Jucatí Que não foi mostrada em outros canais, tá bom? Então, talvez eu acho que esse é o primeiro canal Que tá mostrando Essas ruas aqui de Jucatí, tá bom? O sinal, tá bem organizado, né? Bem asfaltadazinha, tá bonitinha Então, tá bem organizado aí Perto de outras cidades aí, né? Que a rua mais afastada da cidade Seria no barro, né? Ou até mesmo mal calçadas, né? E aqui tá bem Tá bem bonitinho Então, vamos fazer um vídeo aí Mostrando essas ruas aqui pra vocês, tá bom? Aqui é um local onde tem as pessoas Pessoal mais carentes aqui da cidade, né? Precisa mais de atenção do governo Do município, é claro, né? Bom, mas não tô gravando esse vídeo Pra falar nada sobre isso E vamos dar continuidade aí o vídeo Dá aí um abraço aí A Felipe Peixoto aí Que tem um canal também aí no YouTube, né? Tá aqui da cidade de Jucatí Há o canal também Blogs e Aventuras, né? Tem bastante vídeo aqui Mostrando aqui a cidade de Jucatí A rua aqui é só bem estreitinha Se tiver um carro estacionado aqui no lado Fica bem dificulta até pra você passar mais Tá dando pra filmar de boa Tá bem tranquilo hoje Pouco movimento Aqui vai balançar um pouco Porque como vocês sabem Eu evito gravar essa parte Onde tem calçamento Por isso que A vibração é Bastante E treme muito, né? Como é asfalto Facilita bastante fazer o vídeo Bom, aqui do lado esquerdo Seria o cemitério da cidade Vou virar aqui A esquerda Como vocês estão vendo aí O cemitério aqui do lado esquerdo Esse aqui fica na parte mais alta Aqui da cidade de Jucatí Esse local aqui Um abraço aí As pessoas aí Que assistem o canal aí De São Paulo, né? João lá de Mauá Marinha lá E todas as famílias lá Lá da cidade de Mauá Um abraço aí também Pra sua irmã Luzinete Um abraço aí Pra o seu marido Léo Então Vamos agora Até o centro da cidade Mostrei pra vocês Tá certo? Então Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo 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 Música Música We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on We'll grow in number Fui para nós, vai se dar um horizon Tornos a 1000s E vamos em número Fui para nós, vai se dar um horizon Tornos a 1000s Tornos a 1000s Tornos a 1000s Tornos a 100s Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado aqui de ter assistido aí o vídeo aí da cidade de Jucati E até outra próxima, até outro vídeo se acender o nosso criador permitir, tá bom? Então deixa teu joinha aí no vídeo para fortalecer aí, se divulgar do vídeo aí para mais pessoas E é isso aí, fica aí com o criador, até outra próxima e até outro vídeo, tá bom? Valeu!